E aí pessoal Lopers falando e Rubinho participando para mais um vídeo aqui no canal e hoje Rubinho eu tenho uma aventura muito nova e também muito maluca ai eu tô percebendo porque parece que a gente está no mundo ao contrário Lopers estamos numa ilha de ponta-cabeça eu vou pular aqui eu vou pular aqui olha só é uma ilha de ponta-cabeça eu vou ver também o nosso objetivo aqui vai ser sobreviver a essa ilha tentar pegar ali né aquela árvore tem um baú ali também e tentar se habitar fazer uma plataforma para não ficar assim essa ilha toda maluco entendeu é a gente tem que criar como se fosse uma ilha mais normal né Lopers é mas antes é novo aqui no canal se inscreva e agora para não perder todos os dias aqui no canal sair novos vídeos então se inscreva e ativa o Sininho para o YouTube te notificar de todos esses vídeos e também deixa o seu joinha né Rubinho é porque o seu joinha é muito importante para a gente saber se você gostou do vídeo é e também é o Rubinho está com o canal eu também tenho o canal solo Rafael então aí na descrição é só descer você vai encontrar os nossos canais né que lá tem vários vídeos também todos os dias vídeos com Rafael vídeo com Rubinho vídeo sozinho muito legal então dá uma olhadinha aí caso você quiser ver mais vídeos de Minecraft é Lopers aí Lopers olha só o que que tem aqui tem um spawner é um spawner de esqueleto ó calma aí Rubinho eu vou tentar adivinhar eu acho que aqui calma eu não sei acho que aqui ó o baú acertei tem bone meal e tem também árvore ó é o difícil ah já tive uma ideia não não vai dar não vai dar para só plantar a árvore aqui em cima por causa da bedrock então a gente vai ter que descer um pouquinho mais é vamos tentar fazer assim ó descer ali na árvore e já começar cuidado eu acho que é bom não arrancar a árvore agora entendeu é verdade é verdade vamos deixar ela que como se fosse a nossa ilha de árvore é e daí aqui ó a gente vai colocando a terra em volta vou colocar aqui embaixo igual você colocou assim puxando um pouquinho mais para cá que aqui mais porque a gente dá para gente plantar uma árvore né é e também você pegou semente no baú eu peguei peguei dá para gente fazer uma plantaçãozinha tá também eu vou colocar esse daqui eu vou deixar essa árvore de ponta cabeça é porque eu acho que ela vai salvar um pouco a gente também né para ter mais espaço para ter mais uma ilha maior vinha você pegou aí o balde de lava e água peguei peguei me joga aqui então que eu vou fazer um gerador gerador de pedra é para a gente ter pedra infinita ó essa árvore aqui já dá para ir tirando assim prontinho você tem boni meu aí Lopers tem pega aqui pegou aí agora eu vou fazer aqui alguns slabs porque ó não vale a pena fazer de bloco vale a pena fazer slab é que fica maior é que fica maior e também a gente vai usar menos bloco né é economiza né porque não temos tantos blocos ainda eu vou fazer assim ó eu vou tentar fazer o gerador aí a lava eu vou colocar para cá deixa eu fazer mais um pouquinho de slab assim você tem pedra aí pedra e acabei de transformar tudo em slab aí como que a gente vai fazer uma fornalha não fica tranquilo temos aqui o nosso gerador de pedra é verdade ó e é muito simples aqui eu vou colocar a água e aqui a lava e aqui no meio olha só pedra infinita uhul ó se você quiser também ai quase que eu caí aqui eu vou aumentar eu vou fazer uma crafting table e vou deixar tem uma aqui ó já tem aí olha aqui tinha uma aqui ó não mas coloca aqui ó coloca ela aqui ó no cantinho eu vou pegar então pedras para fazer fornalha tá bom tá bom eu vou precisar acho que só mais de uma pedrinha joga para mim que eu faço só de mais uma tem cinco aí pode pegar vou quebrando esse baú e já ajeitando né porque eu não quero viver numa ilha toda feia aqui vou quebrar tudo você viu que tem um spawner ali também tem será que foi desse esqueleto ali hum eu não sei provavelmente de noite sim então é melhor a gente ficar forte antes que chegue a noite é eu já vou colocar aqui ó mais pedra deixa eu ir pegando pegando muita pedra e aumentando cada vez mais a ilha tem até uns diamantes aqui em cima você viu é vamos assar logo aqui ó eu vou colocar esses ferros e pra e fazer já uma picareta porque uma coisa boa deve ser espada de diamante hein é verdade porque ainda mais olha aqui o bia o que calma olha aqui nossa é um bloco de diamante sim vamos pegar dá para fazer espada picareta agora sim agora a gente vai ficar forte né olha aqui também um balzinho para guardar os lixo as outras que a gente não vai usar vou colocar aqui o que que você acha da gente começar já fazendo uma plantação é uma boa gostei da ideia eu vou fazer uma enxada de pedra e eu já vou aqui ó é aumento a boa pode colocar aí mas eu acho que não vai ficar molhar a mulher da terra em tudo é vai molhar acho que vai pegar o rio dessa água não vai assim ó olha aqui assim vai agora se eu pegar o balde aqui e tirar e colocar vai para os dois lados aí molha assim pode arar ali também ah tô gostando de como está ficando a nossa mini ilha de tá ficando muito legal já olha só vou fazer aqui uma picareta de ferro tá bom tá bom tá bom a gente pegar esse diamante pega 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 pode pegar pega você pega você vamos tirar jovem pô vai aqui assim ó é não não dá para saber eu não tenho nem nenhuma tesoura nem papel só tenho pedra então vamos tirar não pode quebrar você eu quero vai tá bom vai uhul olha só que bonito agora eu já vou colocar aqui ó você tem mais terra aí tem eu tenho só mais uma então espera aí não gasta ela tá bom tá bom ó coloca a sua terra bem aqui ó nesse bloco e aqui vai ser a nossa plantação de árvore agora que eu vi que tá cheio de minério em cima é verdade vamos pegar aquela aqueles ferros carvões e tem mais diamante é você que está com o bloco de diamante com a picareta faz duas picaretas de diamante e duas espadas tá bom tá bom vamos lá é só tirar isso aqui fazer mais um pouquinho disso aqui mas não joga a picareta de ferro fora não vou usar ela tá bom um dois aqui vai dar certo certinho porque eu tinha um diamante a mais muito bom ó vou já fazer muito slab tem bastante agora vai dar para aumentar ainda mais pega aqui ó e já agora sim olha só ah agora a gente tá forte pega isso aqui aqui ó ó e aí calma será que eu consigo pegar e calma aí vou voltar em cima da bedrock e aí tá aqui em cima eu vou quebrar daqui ó o que o diamante a boa 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 aqui eu não preciso subir cuidado viu ó vai pegando aí embaixo hein ó diamante vem o peguei a gente já tem sete ferros aí consegui é tem terra aqui também dá para pegar será que dá para fazer uma armadura ai eu acho que não só um peitoral não mas tem bastante aqui em cima tem muito tem muito é duas armadura eu acho que não dá não mais uma talvez dá então um fica mais forte e o outro ataca de longe é o outro pode ficar de longe é verdade vamos mas pelo menos os dois já tem espada de de diamante para enfrentar o esqueleto ai boa nossa grande eu vi nossa ilha tá ficando muito bonitinha e cresceu árvore vou tirar essas madeiras e plantar mais uma vou pegar aqui prontinho ai eu plantei outra aqui também você está com o bone meu aí tenho tenho tô vou te dar metade e fico com a outra metade eu vou fazer aqui também vou fazer aqui também um pouquinho mais de tocha para de noite não nascer muito monstro aqui né você já tá com fome já tá com fome não ainda não mas dá para coisa já dá para ir crescendo o trigo mas eu acho que tá tá crescendo bem rápido aqui parece olha olha só cresceu de novo árvore um eu já tenho muito não acredito olha ali em cima tem dois bloquinhos vou pegar agora sim eu acho que agora invertemos a ilha é parece que ele voltou ao normal mas eu acho que ainda está um pouquinho apertado aqui que você acha da gente fazer um pouquinho mais para lá e fazer uma casinha para gente ficar mais seguro à noite gostei ou é só uma proteçãozinha né então vem aqui eu já vou começar expandir está ficando de noite agora é agora em é de uma idéia não precisa fazer casa dá para fazer o murinho em volta é verdade é mais fácil né então ó eu vou fazer uma coisa aqui não falei falei começou a chegar os esqueletos cuidado cuidado aí agora vai ser perigoso ó eu vou colocar isso aqui e agora tá nascendo muito esqueleto loppers aí tem esqueleto cuidado 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 aí eu preciso fazer uma coisa aqui aí olha só agora temos dois geradores de pedra tem muito esqueleto muito esqueleto não não tá calma 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 eu vou te ajudar aqui no arco boa agora a gente consegue dá para neutralizar e assim olha só eu tô fazendo bem bonitinho aqui ó tu 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 ah tô gostando tô gostando a gente não tem perigo de cair eu fiz bastante aqui ó dois gerador agora dá para pegar em dois ou só vai um mesmo você pega desse lado eu pego desse aí vamos fazer o murinho de pedregulho sabe boa ideia boa ideia porque daí não tem como cair para fora né aí pega tudo e com 11 o ruim queima muita pedra na lava desse jeito então peguei tem que ficar bem pertinho assim ó para você entrar dentro da pedra ai cuidado 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 tá vou fazer aqui hum deu só 12 12 é muito pouquinho consegui fazer 30 30 ruim tá bom olha será que a gente consegue consegue pegar essas terras aqui de volta assim assim dá assim dá olha só a boa pega fica aqui a gente se aperti não eu vou mostrar eu já era demoramos muito para pular atrás da terra não tá nascer esqueleto porque eu coloquei tochas mas se tirar vai voltar cadê a parede de pedregulho você tem olha tem alguns pedregulhos aqui a se fez slab eu vou aumentando mais um pouquinho aqui ó tá olha ali do lado que eu falei para você assim assim ficou bom assim ficou muito legal assim não tem como cair né e aí vai é que assim é o jeito de não cair na lava corre rir lava aqui estamos muito caro cair cuidado 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 oi vai 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 eu tenho mais 14 joga todas as suas pedras para Eu tenho só 10 Já dá bastante Eu fiz slab sem querer Não, não fiz slab Mas não tem problema, vai ser slab agora mesmo Vamos aumentar aqui E a gente pode se preparar Pra matar muitos Esqueletos Muitos esqueletos, dá pra tirar a tocha ali Já, você acha que já dá? Eu acho que é uma boa Aí a gente consegue bone meal E cresce as plantações Vai, vamos quebrar isso aqui Agora vai ser a hora De matar muitos esqueletos Agora que vai vir muito esqueleto Cuidado, cuidado, cuidado Tem que tirar a tocha daí de baixo Você acha que já tá seguro desse jeito? Mais ou menos, mas olha Aqui não vai nascer mais monstro Agora aqui vai nascer esqueleto Ainda mais se eu tirar lava Agora vai nascer muito esqueleto Olha lá, eu falei, ajuda Vai, vai, vai Ah, peguei Vamos ficar esperando ele Vamos esperar ele Olha aqui Eu tenho o arco Eu tenho o arco Eu vou fazer um cerquinho aqui Pra gente não ter perigo de cair Tá Eu tenho aqui, ó Madeira bruta Vou colocar aqui, ó Na bordinha Pra ficar igualzinho a outra ali Aqui assim E assim Tá ficando bonito aqui Tá ficando bonito aqui Tô gostando Ai, cuidado, cuidado Ali veio Quando eu tava ali na pontinha Eu sabia Boa Ah, ele quebrou nossa plantação Cadê? Você tem uma enxada? Tá Tenho aqui, ó Aí Mas olha, Rubinho Pelo que eu estou vendo aqui Já conseguimos, né? Sobreviver nessa ilha Eu vou vir aqui Iluminar tudo Pra ficar bem clarinho Ó Já não vai nascer mais nenhum esqueleto aqui E aí Eu gostei muito Essa ilha Esse daqui foi um desafio Muito legal Invertida Foi mesmo Foi muito da hora E a gente conseguiu sobreviver É isso mesmo Então, pessoal Esse daqui foi o nosso vídeo de hoje Fizemos um Como que pode ser? Um pátio, né? Um lugarzinho já pra sobreviver Muito tranquilo Então Não se esqueça de deixar o like E também Se inscrever no canal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E Tchau 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 Tchau